Oi gente, bom dia! Eu tô aqui na casa da minha mãe Ela tem esse espacinho minúsculo que ela planta umas coisinhas aqui os companheirinhos dela essa gatinha fofinha essa cadelinha fofa também e mais um grandão que tá ali na porta Eu queria mostrar pra vocês o pé de tomate, gente olha que lindo, tá carregado esses aqui eu vou tirar porque olha a pontinha não aguenta não aguenta vamos ver se eu consigo chegar aqui mais perto pra vocês verem é só esse aqui que tá segurando esse tomate e não aguenta então eu vou tirar esses tomates, são enormes olha aqui então assim, o que tá segurando eles acho que agora dá pra ver melhor é só esse aqui, ó então, ó eu vou tirar pra ele madurar já fora daqui olha aqui, bastante mais aqui lá atrás, olha o tanto já madurando lá né, acho que dá pra vocês verem aqui né e pra esse lado aqui ó, vou aproximar aqui eu tenho que passar os cachorros, gente olha aqui e a gente vem pra cá todo mundo quer vir também então, ó olha pra cá, farol esse é o farol olha que lindo e ele toma conta do espaço mesmo mas é um amor só tem essa cara de mal ó o tanto de tomate eu quero filmar aqui mas o rabo, né não deixa então, ó vale muito a pena vocês estão vendo essas coisas brancas aqui, ó não é praga, tá, gente a gente colocou pra matar umas colchonilhas, né que estavam aqui por isso que tá assim esbranquiçado, né então a gente jogou água com sabão de coco né e um pouco de vinagre também pra ajudar a combater a colchonilha mas, ó esse pé aqui sozinho ele já deu muito tomate né então, ó só pra dividir um pouco da experiência com vocês por isso que eu tô fazendo esse vídeo ó, mais tomate aqui mais ali uns pequenos ali e vale muito a pena a gente plantar é uma alegria quando a gente consegue colher olha esse solitário aqui que fofo olha pra cá a castanha castanha olha pra cá pra vocês verem como ela é linda rebelde também né mas ela é fofíssima é então, ó são tomates totalmente orgânicos tá, gente aqui a minha mãe planta coisinhas mas, ó pra vocês terem uma noção olha o tamanho desse pé de tomate é enorme né então, ó sempre que eu puder eu mostro aqui no canal Horta Orgânica da Malu se você gosta dos vídeos se você gosta de ver experiências de outras pessoas vocês entrem se inscrevam no canal pra receber sempre as novidades, né e também é... curtam, né os vídeos compartilhem pra dar uma força porque a gente precisa fazer chegar quanto mais as pessoas é... experiências de plantações orgânicas que não usam adubos químicos que não usam agrotóxicos então sejam parceiros nessa jornada, né não é fácil, né mas a gente tenta aqui eu queria mostrar também ó ele tá nesses vazinhos são pequenos mas é... eu creio que a raiz já passou pro chão, né porque olha o tamanho dele né ele é bem grandão e quando vocês tiverem problemas de colchonilha faça como eu fiz né joga água com sabão de coco, né rala assim uma meia barra pra um litro de água e um 100ml de vinagre e ela morre ó tá até florindo novamente ó então ó muito obrigada por vocês acompanharem esse canal tá até mais tchau